Mais uma dica Masterchef e como a gente enfia o pé na jaca o ano inteiro aqui no canal chegou a hora de fazer uma receitinha saudável para o verão Estamos falando de suco detox, então temos só ingredientes extremamente saudáveis couve não podia faltar, eu retiro aqui o talo o suco detox tem vários benefícios dentre eles ajuda o sistema imunológico ajuda no sono sistema digestivo terminando de colocar aqui os ingredientes maçã couve e gengibre o suco também é diurético além de ser extremamente nutritivo um pouco de mel também e para dar a liga aqui para bater eu vou utilizar água de coco se ela não tiver gelada é bom utilizar umas pedrinhas de gelo para deixar bem refrescante vou checar aqui como tá tá muito espesso ainda colocar um pouco mais de água de coco vou servir agora o suco detox lembrando que eu não coei inclusive não recomendo porque perderia as fibras e toda a propriedade nutritiva e tá aí suco detox pronto para você aproveitar o verão de maneira mais saudável vou experimentar né vamos ver humm muito bom se você quiser aprender mais receitas levinhas para o verão é só acessar essa playlist e não se esqueça se inscreva no canal deixe seu like aqui no vídeo por hoje é só tchau e aí